O que são expectativas para a festa do São João regular para hoje? O que é que esperam este ano? Eu? Eu não sei de nada. Não vale a pena. Diga. Não vale a pena porque a festa é regular assim. Mas acha que a festa do São João é um pouco traje? Claro. Não dá porque traje, porque o cinto da festa tem tudo, comos e beijos. Portanto, o pessoal vai ali no lembraguinho. Este ano está tudo muito fraco. O João não tem dinheiro. Acha que a festa não traz nada? Vai trazer mais clientela, mas anda torcendo o seu dinheiro. Vem tudo das férias, tudo cedo. Também chega às festas aqui. Acho que vai estar fraco hoje. Há passado já foi, há dois anos também e este ano a perspectiva é mesmo. Pela amostra do ano passado e o facto deste ano, calhar, uma segunda-feira, também vai contribuir muito para que ela não seja muito comprida. Para o comércio não vai ajudar? Não. De modo geral, poucas mais-valia estão. As pessoas vão lá para cima para o arraial e é lá que eles se divertem e é lá que eles gastam qualquer coisinha. Acho bem porque, justamente, o pessoal que está ali também paga o seu dinheiro, paga para, pronto, o lugar onde é que está. Acho que vai passar uma nova despesa que é para ganhar em prova. Mas para aqui, para os comerciantes que estão aqui. O comerciante que está cá não traz assim muita rentabilidade. A festa não é mais-valia para os comerciantes. Nunca foi e muito menos nesta festa pequena. Obrigada. 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 Obrigada.